Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando informações do nosso Rodrigo Risso e você vai acompanhando diversas localidades do município de Nova Friburgo. Ficaram completamente alagadas em razão do temporal que caiu durante a madrugada em nosso município. Vamos acompanhar. A água está tomando a calçada toda aqui, cara. Não tem mais de onde sair água. Olha só, a calçada está toda tomada pela água. Está entrando dentro de narcóticos amônimos aqui na praça. Olha, encheu tudo aqui, ó. Olha aí, Joelma. Está feia coisa na cidade aqui. Olha só. Está feia coisa, Joelma. Está entrando água dentro das lojas. Olha só. Dentro do grupo aqui. Virou um mar. A cidade. Feia coisa, amigo. Está bravo, hein. Eu sabia, Joelma. Era muita chuva. Olha, as pessoas correram para tirar os carros, alagando os carros todos em água entrando aí. Está feia coisa, gente. Olha lá, ó. Rio lá, cheio. Aqui, ó. O rio é fruta espuma. Dá para ver que está cheio. Olha. O rio é fruta espuma. O telespectador então acompanhou mais um plantão da nova TV. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.